A Prefeitura de Guaratuba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, organizou o desfile cívico em comemoração aos seus 252 anos no último sábado. Veja só. No céu, fogos com as cores da bandeira de Guaratuba. A Avenida 29 de Abril foi palco para o desfile cívico, que marcou os 252 anos do município. Este ano com o tema As Belezas e Riquezas de Guaratuba. O nosso desfile cívico não pode faltar. Tivemos que suspendê-lo por conta do período da pandemia. E eu tenho certeza que agora ele vem de uma forma ainda mais especial e com muito mais capricho. É um momento histórico, porque a gente tem registros desse desfile aqui na Avenida 29 de Abril há muito tempo. E é muito legal a gente poder participar disso, saber que estamos marcando aqui mais um momento na nossa história. O prefeito de Morretes, Júnior Brindaroli, também esteve presente para prestigiar o desfile. Muito importante a gente visitar os amigos, né? Roberto Justo, a gente tem algumas parcerias com Morretes e Guaratuba. E a união dos prefeitos do litoral e a cidade de Guaratuba, que a gente tem nossa cidade vizinha com a irmã. A gente tem um respeito e vem aqui homenagear a Guaratuba pelos 252 anos. E deseja que cada vez prospere mais uma cidade litoral que tenha prosperado. E agora com a ponte Guaratuba-Matinhos vai prosperar ainda mais, trazendo benefícios não só para Guaratuba, mas benefícios para o litoral do Baraná e para Morretes. O evento também contou com a presença de autoridades religiosas. Hoje é um dia importante para a nossa cidade, pois o nosso município está completando 252 anos. E esse município acolheu um trabalho que eu venho desenvolvendo e querendo desenvolver há muitos anos. Por isso, hoje eu estou aqui para dizer obrigado, Guaratuba, por acolher o meu chamado, acolher esse trabalho que nós estamos desenvolvendo em Guaratuba. De acordo com a secretária de Educação, o resultado do desfile é fruto de um trabalho de muita dedicação. A secretária esteve na avenida durante a abertura do desfile, juntamente com os alunos do programa Amiguinhos do Turismo, criado em 2019. Esse já é um tradicional desfile na programação de aniversário da nossa cidade. Esse ano ele vem com a temática Riquezas e Belezas de Guaratuba, que é o transporte da revista que traz esse tema dentro da Secretaria de Cultura, uma parceria com a Secretaria de Educação, que promove também um projeto social com os nossos alunos, chamado Amiguinhos do Turismo. Então nós tivemos esses alunos me acompanhando na abertura do desfile, e a gente vem reproduzindo aí tantos nossos pontos turísticos, como as belezas naturais da nossa cidade, mostrando tudo de rico que Guaratuba tem. Os alunos do Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra estiveram na sequência, com a fanfarra. Logo atrás estavam os alunos e professores da PAI. Ao total, 1.800 alunos das redes municipal, estadual e também projetos participaram do desfile. A chuva que caiu durante o desfile não espontou o público. Olha só quanta gente aqui com guarda-chuva. Vou pedir uma licencinha aqui. O desfile está bonito? Oi, está sim, está bem bonito. A chuvinha não atrapalhou não? Não, não. Aqui, de vez em... Alguns anos chove, mas de qualquer forma é um evento que o município espera e a gente prestigia. Que bacana a festa lá na cidade de Guaratuba, 252 anos desse município.